Os Infortunios Ocultos 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta E vence generosos impulsos para reparar os desastres Mas, ao lado desses desastres gerais Há milhares de desastres particulares Que passam despercebidos De pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem São a esses infortunios discretos e ocultos Que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir Sem esperar que eles venham pedir assistência Quem é esta mulher de ar distinto Vestida de maneira simples, mas cuidada Seguida de uma jovem vestida também modestamente Entra numa casa de sorte da aparência Onde é conhecida, sem dúvida Porque há a porta, a saúda com respeito Onde vai ela? Sobe até a mansarda Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos A sua chegada A alegria brilha nesses semblantes emagrecidos É que ela vem acalmar todas essas dores Traz o necessário Temperado com doces e consoladoras palavras Que fazem aceitar o benefício sem corar Porque esses infortunados Não são mendigos profissionais O pai está no hospital E durante esse tempo A mãe não pode bastar às necessidades Graças a ela Essas pobres crianças Não suportarão nem o frio Nem a fome Irão à escola agasalhadas E o seio da mãe Não secará para as criancinhas Se há um doente entre eles Nenhum cuidado material a repugnará De lá Ela se dirige ao hospital Para levar ao pai Algum consolo E tranquilizá-lo Sobre a sorte da família No canto da rua À espera uma viatura Verdadeira loja de tudo Que leva aos seus protegidos Que visita assim Sucessivamente Não lhes pergunta nem sua crença Nem sua opinião Porque para ela Todos os homens são irmãos E filhos de Deus Terminada a excursão Ela se diz Comecei bem o meu dia Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe Para os infelizes É um nome que não revela nada Mas é o anjo Mas é o anjo De consolação E à noite Uma sinfonia de bênçãos Se eleva para ela Até o Criador Católicos Judeus Protestantes Todos a bendizem Todos a bendizem Porque ela se veste De maneira É tão simples É que não quer Insultar a miséria Com seu luxo Porque se faz Acompanhar da filha Adolescente É para ensinar-lhe Como se deve Praticar a beneficência A filha A filha também Quer fazer A caridade Mas sua mãe Lhe diz Que podes dar Minha criança Uma vez Que nada Tens de ti Se eu te entregar Alguma coisa Para passá-la Aos outros Que mérito Terás Em realidade Eu é que farei A caridade E tu Que dela Terás O mérito Isso não é justo Quando vamos Visitar os enfermos Tu me ajudas A cuidar deles Ora Dar cuidados É dar alguma coisa Isso não parece Bastante Nada é mais simples Aprende a fazer Obras úteis E tu Confeccionarás Roupinhas Para essas Criancinhas Deste modo Darás Alguma coisa Vinda de ti É assim Que essa mãe Verdadeiramente Cristã Forma sua filha Na prática Das virtudes Ensinadas pelo Cristo É espírita Que importa No seu lar É a mulher Do mundo Porque a sua Posição O exige Mas Ignora-se O que ela faz Porque não quer Outra aprovação Se não A de Deus E da sua Consciência Um dia Porém Uma circunstância Imprevista Conduziu até ela Uma das suas Protegidas Que lhe produzia Obras Esta A reconheceu E quis Abençoar A sua Benfeitora Silêncio Disse-lhe Não o digas A ninguém Assim Falava Jesus Obrigado Senhor Pela luz Esclarecedora Que assim seja Graças a Deus E Muito Obrigado Amém Amém